No vídeo anterior de Last Day, Jorge Zoeiro comentou, dando mais uma dica, você também consegue o código no rádio que está na base. Nós encontramos o código em um corpo na floresta level 1. Então Jorge, muito obrigado por mais uma dica. Salve Stalkers! Hoje a gente vai explorar ele havinho caído. Beleza? Hum, vai sozinho? Então vamos lá. Tá, chegamos aqui, não havinho caído. Muito útil. Cartão de acesso R. Cartão de acesso comum para a casa mata. Romeu, localizado por Roberto. Temos aqui, barra de ouro, ouro comida. Certo. Vamos deixar aqui, ó. Se for embora, eu... A gente leva. Temos uma olhada aqui no avião caído. Uma... Uma fudurazinha em volta. Put. Nossa. Corpo. Corpo... Vamos soltar... Tudo... Não, fez animação... Não, tô pegando, sério? Mais aqui... Esse loot... Opa! Glock... Esparo na perna... Foguei... Pega tudo, mais uma bota... Borracha... Muita borracha... Tem muito loot aqui, cara... Muito loot... Vai ter que cuidar de fazer duas viagens aqui... Se der, né? Pegou o que dá... Fechar aqui... Água... Cerveja... Cerveja... Hum... Tá cheio... Haha... Tô pegando... Haha... Temos... Tem que tomar cuidado... Porque se a gente começar a ficar sujo... Vai ser muito fácil... Dos zumbis nos encontrar... É lógico... Opa, né? Parou, né? Opa, é esse lobo... Opa, é esse lobo aqui. Vai ser lobo... Tão tirando no pé pra... tirar ele mais lento... Mais uma luteada por aqui Tudo Mais proteção Mais uma coisa por aqui Comida de controle, relógio, telos Relógio que a gente vai precisar para fazer comércio O que é que vai deixar em baixo? Vou deixar aqui também Pega o resto que ficou lá em cima Aqui Não tem nada Tudo Hum, nada né Pegamos tudo né Parece que o chapéu já está quase sendo quebrado Essa barra aqui é o tempo O gasto dela né Tudo tem uma barra de duração Seu vermelho tem uma ponta chegar Vou checar aqui Ela vai ser destruída Não vou poder mais usar Essa é a parte Cadê outro, relógio Preciso de descido Porca Porca Preciso de porca Difícil Escolha difícil Então é isso Então é isso pessoal Vamos ver se eu consigo fazer duas viagens E agora Mochila militar Facão Cinco moedas Cinco moedas Vamos acabar com tudo Uma vez Cinco Evento Ó Mostrando mais um evento da caixa aqui Vamos ver se ele vai sumir quando a gente sair do avião Volta para a base Não vai não Então vou dar duas viagens aqui Vai guarda e vai lá de novo eu volto Depois a gente vai aqui na No drop que caiu Energia insuficiente Gente, anime-se Da minha bebida Energia É Pra gente Guardar as coisas aqui na base Focar o cutelo Vou deixar a arma aqui Porque a arma é um item muito raro É um item muito raro né Então Vou pegar ela por enquanto Está de fome e sede Por aí Vamos lá Aqui Certo Chegamos mais uma vez Peças de veículos Soldados abandonaram as casamatas As preças Ainda há muitas peças Gasolina e outras coisas úteis por lá O que for possível né É só isso mesmo né Só isso mesmo né Pera 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 Chuveiro Os animais sentem seu cheiro Fique de olho na sua higiene e tome banhos regularmente Chegamos na nossa base Vou fazer um porto por aqui Agora deu recurso e a gente vai direto pro Pro drop né Que caiu lá Também tem algumas coisas boas né Pra quem está começando Vamos lá Opa 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 Zubi tóxico Tem mais aqui Tem mais Aqui o paraquedas do drop Tem um grandão aqui ó 240 Peguei solar isso aqui Tentou pegar o drop Antes Tem alguma arma Que possa se Quebrar deles Boa Opa Pra nossa moto Que tinta Derrubar isso Opa 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 Pegamos o drop Sai daqui A gente volta pra pegar todos os recursos aqui O que eu faço em off? Turabilidade Preste atenção na condição da sua arma Ela pode quebrar no meio de uma luta difícil Tem que tomar muito cuidado com isso A gente volta pra base Tudo tranquilo Então foi isso pessoal Se gostaram Deixe aquele like Se inscreva Ative as notificações E caso queiram ajudar Links na descrição Valeu